Pessoal, eu sou o Regis, atleta de futsal da equipe de Maringá. Estou passando aqui para desejar um feliz ano novo para todos os maringaenses, em especial aos patrocinadores e apoiadores, a Clínica Esporte, a Arcil, a Unifama, a Prefeitura de Maringá e também desejar um feliz ano novo para todos os meus familiares. Um abraço!